Gente, que espetáculo Caraca, eu vejo a gente assustada Ela tá com o bicho nos pés, amor Vai, que ela vai, vai devagarzinho, que ela vai soltar esse trem Caraca, meu Vai mais Essa é a real, meu filho É? Vai Ela tá com o bicho lindo, tá, amor? Será que se nós sair lá, ela vai gozar, amor? Hein? Ela bate nós? Não sei, eu vou sair lá Vai lá, abre bem devagarzinho a porta Olha lá, ó Caraca, meu É? 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 É?